Você tava tristinho até agora Ainda bem que você escolheu o canal certo caramelo De um cara que ama cafezão E usa um cacto pra roubar o seu like Além de roubar o seu like Uma coisa que eu sou muito bom É roubar um sorriso do rosto de vocês Afinal você vem pra esse canal pra se divertir Não é mesmo? E eu tô aqui pra fazer você rir Não é mesmo, editor? O editor ele não gosta muito de mim Mas ele gosta de vocês, é o que importa E o primeiro shorts que nós vamos assistir O editor que separou pra vocês Uma mulher com... O que que ela tem na mão? Folha de bananeira? Eu não acredito que ela transformou uma folha de bananeira no avião Esse é o avião de papel da roça Voa mais do que o da cidade, tá? Aqui na minha cidade tá um calor Eu precisaria de uma invenção dessa Ele criou um ar-condicionado exclusivo pra levar o ar pro quarto dele Porque só tem ar-condicionado no quarto dos pais dele No dele não tem Agora é ar na cara Nós sabemos que os gados estão evoluindo mais Os gados tão subindo em teto de empresa? Mano, como que aquele boi subiu ali? Pode ver que o dono dele não tá nada contente Quando eu me convido pra jogar futebol É mais ou menos assim que as partidas de futebol que eu participo Dá até dó desses caras É um mais perna de pau que o outro As trends mais cringes do YouTube Da câmera 360 Se você dirigir com a câmera 360 na boca Que ideia Genial O que ele tá vendo com a câmera? O que a câmera tá vendo? O nariz dele ficou 10 vezes maior Parece até o Pinocchio mentindo pra gente Essa geladeira é de mentira, tá? Ou será que... Isso nem é uma geladeira É uma unha Que tem um bebedor Ah, pera, cara Você tá lá de bobeira Sua unha tem um bebedor com um galão de água em cima Tá com calor Tá sol Faz 40 graus Usa a unha pra tomar água É um pouco nojento, mas útil Game over Pode jogar até um console O humor desse cara é parecido com o meu O meu humor é um pouco aleatório e bisonho Ele tava fazendo com que desconhecidos abaixassem o vidro Baixa o vidro aí E ele levantava Olha, pede pra baixar E ele levanta Eu adorei Abaixa o vidro E ele levanta Ai, Homem-Aranha Do multiverso Do bairro vizinho Ele vai fazer as manobras dele Olou E morreu Lifehacks que funciona Como colocar uma toca de mergulho Na cabeça de um mergulhador em um segundo Na verdade é de um nadador Nessa placa aqui tá toda borrada Tá escrito Não pise na grama Não pise na grama Não pise na grama É assim que se coleta o lixo Não pisando na grama Ai, os americanos E as trollagens dele São tão realistas Ele pega um pouco de vegetal Joga no chão Tá passando um cara ali, tá? Tá bom Fica calmo Porque tem um ladrão Invadindo a sua casa Mas ele tá invadindo a casa De um bocó Na verdade é um cara Muito desatento Tipo o Lucão Ladrão invadiu a casa dele O cara ainda não percebeu Que o ladrão entrou Ele tá de fone de ouvido É normal Quem que não usa fone de ouvido Hoje em dia? Hoje em dia A gente não consegue fazer Mais de uma coisa Ao mesmo tempo É muita coisa É o mundo da informação Toda hora alguém Tá nos chamando no Whatsapp Pera É, total sentido O ladrão era o abajur E agora o ladrão Ainda não foi notado Mas virou Um porta-pé Juro pra vocês Que eu não entendi Absolutamente nada Que tá passando nesse vídeo Se você entender É porque você tem O QI elevado Então Veja comigo Eu não entendi nada Mas quem precisa entender O mundo Ele é bizarro E pensar que um dia Existiram dinossauros Aqui na Terra Na verdade ainda existem E eles estão Em Nova York Na verdade Isso nem é Nova York Eu só chutei Cara Eu queria ter amigos O suficiente Pra combinar um rolê De dinossauro Igual a esse Mas hoje em dia Tá difícil ter amigos Atravessando a rua Por que os dinossauros Atravessaram a rua? Pra chegar ao outro lado Tá Eu prometo que o próximo vídeo É melhor Quando a Chris Te manda uma mensagem No Whatsapp Mas você só tem uma bicicleta É tipo assim Você vai fazer de tudo Pra chegar na casa dela Ela falou que tá sozinha Em casa Que isso cara Ele vai cair Tá Tô sentindo que ele vai cair Vai quebrar dois dentes E não caiu As próximas cenas São fortíssimas Eu preciso proteger A minha visão disso Um carro feito De tijolo Like A Tokyo Drift Velozes e Tijolosos Isso aqui foi construído Por um pedreiro Não foi por um engenheiro O bom é que se Esse carro bater em alguma coisa Quebra tudo Menos o carro Mirou o socão Vai impressionar a garota Agora perdeu todo o dinheiro Que ele tem na conta Tem mais um real Essa é a trend Quem pegar o dinheiro Fica com ele Tá Que isso Ai Tão fazendo uma escadinha Não é possível Mano Pulou Pulou Nada Vocês conhecem alguém Que consegue montar Um cubo mágico De cem lados Não né Nem eu Esse cara montou Depois de muito tempo Aí ele chega em casa Depois que vem uma visita A visita Embaralhou todo o cubo E todas as horas De trabalho dele Foram perdidas Quem fez isso Quem foi o culpado Foi o seu melhor amigo Jeremy O que que esse casal Tá fazendo Não me pergunte Isso é trend Isso é shorts Ok Ele tá testando A resistência Do plástico Qual será o plástico Suficiente Pra levantar A sua crush Vem Maria Mas o cara é forte Também hein Os fortões Estão jogando basquete E prenderam a bola Na cesta Aí chega a garota É claro Ela é gangsta Ela falou Sai daí rapaz Deixa que eu Jogo meu tênis aqui E tira essa bola Fácil A cara dela É tipo a minha Assim ó O que que aconteceu aqui Perdi o tênis E a bola Quando perguntam Se a sua filha É inteligente Eu não tenho filha Mas aquela mulher ali Tem Vamos ver o que ela tá falando Bora lá Quem nasce na China Chinelo Quem nasce na França Francisco Quem nasce no Peru Pirulito Quem nasce nos Estados Unidos É isso Gênia Ela só não é mais gênia Que esse cara Pendurado num balão de ar Ele deixa o celular cair E pula pra pegar Será que ele vai pegar? Gringos no supermercado Caramba Ela pegou o carrinho com o pé Porque a mão dela Ela percebeu que tá sendo filmada Eu não entendi nada Muito menos Esse vídeo Duas vovós Sigmas Ai como eu amo as vovós Elas são muito engraçadas O Skibri Ficou tão famoso Que criaram um filtro pra ele Ó Pega Todas as recriações De Skibri Dope Mais engraçadas Ah não O The Rock Skibri Dope A melhor cara De pedra feminina Depois de ver a melhor cara De pedra feminina A gente precisa De um cachorro Tocando um piano Pra comemorar Cachorro salsichinha É muito engraçado cara Artistas Eles tancam tudo E criam tudo Que o mundo merece ver Com seus próprios olhos Tipo um bloco de notas De animação da Vandinha Misturado com o melhor meme Da atualidade Eu até travo Não tenho capacidade cerebral Pra processar uma Informação dessas Ou uma tortuguita Sauro Quem que criou essa roupa De crochê Pra uma tartaruga Deve ter sido alguma Tiazona Que deu pra ela A nova trend do momento É a trend do Omnitrix É do Ben 10 Quem que não teve infância Depois de adulto Você não pode mais gostar De super heróis Eu A dancinha com chama A dancinha moleque Pega Tem A crush fala Não quero ver você Nem pintado de ouro Eu chegando de diamante A dança da bundinha A crush gosta de caras mais velhos Porque eles são mais maduros O cara mais velho Deixa eu falar que isso é um pouco cringe Todo mundo tá ficando com o braço roxo De tanto ficar batendo no relógio virtual Tipo assim ó Tipo esse cara Vai Por que que o dele não funciona É o quatro braços Toma Toma a dancinha Ao quadrado Depois de algumas horas assistindo esses tipos de vídeo Eu descobri que pra ativar o Omnitrix Você não precisa bater no braço É só abrir a boca Vai Abre a boca É O besta Coloca o Omnitrix aqui no meu braço Por favor Eu vou virar o melhor herói da atualidade Em três Dois Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal Pra não perder mais caramelo Um abraço pro seu amigo Lucão Fiquem com Deus